Olá pessoal, tudo bem com vocês? Iniciando mais um vídeo aqui para o canal. Gente, então, eu quero aí estar compartilhando com vocês, né, duas novidades lá para a minha cozinha que eu coloquei, né. E, gente, eu tinha gravado, isso eu fiz ontem, tá, ontem durante o dia e à noite para estar mostrando aí para vocês o resultado. Mas, eu tinha gravado todo o processo, gente, só que eu perdi, eu excluí. Agora eu estou gravando só com o meu celular e eu acabei excluindo sem querer os vídeos. Bom, mas dá para vocês verem lá como ficou o resultado, né. E eu quero te convidar a conferir. Bom, gente, você que já gosta desse tipo de conteúdo, gente, não esquece de se inscrever no canal, você que não é inscrito. Eu quero te convidar a fazer parte dessa família, tá bom? E vocês podem também estar mais pertinho de mim lá pelo meu Instagram, que eu vou estar deixando passar aí, ó, na tela, tá bom? Arroba Baia da Lila Brunete. Vai lá, me segue lá também, que lá eu posto sempre em tempo real, né, gente. Lá é mais fácil de postar a todo instante, a toda hora, né. Então, vem comigo conferir. Vem! Pessoal, essa prateleirinha eu comprei na Leroy, né, que eu queria fazer uma modificação aqui na minha cozinha. Só que eu gravei, gente, instalando, mostrando para vocês o produto, né, que eu comprei para fazer essa modificação aqui. E eu perdi todo o vídeo, tá? Então, assim, já estou mostrando instalada. É uma prateleira em pinos, eu achei super bacana, porque eu quero colocar todos os meus temperos aqui. E aí, fixei aqui, essa barra aqui, eu estou querendo tirar daqui, porque ela está difícil de soltar, gente. Aqui tem uma pecinha que não estou conseguindo abrir. Aí, ficou assim por enquanto, ó. Não reparei a bagunça aqui, tá, gente? Aí, aqui são os meus potinhos, ó, de tempero. Eu vou estar trocando todas essas etiquetinhas deles, né, que já está bem, ó, bem apagadinha, já está bem feinha, né. E eu vou estar colocando todos esses, o meu moedor e esse vasinho aqui, do gatinha, que lindo, da raposinha, né. Aí, eu vou estar colocando ali, né, gente. Aí, então, ficou bem bacana, eu achei que ficou mais limpo, sem aqueles, tanta coisa de pendurar, né. E também, eu comprei essa LED aqui, ó, gente. Aí, só que eu quero fazer um esquema com o meu marido, de deixar ela ligada, direto, e colocar um botão de liga e desliga, né, que ele tem que fazer uma ligação, deixa eu apoiar aqui. Ele tem que fazer uma ligação, cortando esse fio aqui, pra adaptar o botão de liga e desliga. Aí, eu deixo isso aqui, direto, na tomada, e aciono a LED, quando eu precisar, pelo botão de liga e desliga, tá? Tô querendo colocar aqui embaixo desse armário. Até eu poder trocar meus armários, gente, aí eu vou fazer essa curva e aqui embaixo do micro-ondas, né. Aí, eu quero fazer isso aqui. Só que eu quero deixar ligado lá em cima, que tem uma tomada atrás dos potes, a fonte. Então, eu posso deixar lá, que fica escondidinha. Só tenho que fazer um esquema de como esconder o restante do fio, né. Aí, pra poder descer aqui e a luz funcionar a partir daqui. Aí, vai ficar tudo iluminado, porque a noite minha cozinha ficou bem escura, né. Bom, eu vou tá trocando agora as etiquetas do vidro e depois vou tá arrumando aqui, organizando aqui essa nova prateleira. Ela tem 90 centímetros, gente. Eu até coloquei ela um pouquinho... Eu não centralizei em relação ao armário, porque eu quis furar no meio do rejunte da cerâmica, né, do revestimento. Porque futuramente, gente, eu quero tirar esse revestimento daqui e colocar um igual aquele ali, ó. Deixa eu passar pra cá pra mostrar pra vocês. Um igual a esse aqui, ó. De tijolinho. Imitando tijolinho, né. Aí, vai ficar tudo branquinho, né. Futuramente, né. Vamos ver aí como vai ficar, tá bom. Mas, assim, não passei nada na prateleira. Eu quis ela nessa tonalidade mesmo. Só vou tentar arrancar isso aqui. Agora, isso aqui eu não sei se eu utilizo lá na minha área ali, gente, de serviço. Vamos ver aí como vai ficar. Tá bom? Me acompanhe aí. Pessoal, resolvi fazer um bolinho aqui, ó. Pra gente tomar um cafezinho amanhã de manhã, né. E eu fiz uma calda aqui de chocolate. Um brigadeiro. Fiz uma pausa aí do projetinho aqui da cozinha pra tá fazendo isso. Porque agora já é noite. Ai, que delícia, gente. Um brigadeirinho aqui, né. Só pra deixar bem ruim. Pronto. Está super cheiroso. E deixa pra tomar café de manhã. Bom, pessoal. Peguei aqui os vidrinhos de tempero, né. Já tirei as etiquetas velhas. Já limpei tudo. Aí eu vou estar refazendo aqui ela nessa dino, tá. Isso aqui é uma etiquetadora. Aí a gente vai escrevendo aqui, né. Vamos ver aqui. Esse barulho aí atrás é meu marido vendo sério. Aqui, ó. Escrevi aqui, ó. Deixa eu ver aqui uma posição. Aqui é orégano, tá. Eu vou dar um print. E ela tá imprimindo aqui, ó. Ela sai aqui, ó, gente. Aí ela para. Eu aperto essa tesourinha aqui, ó. E já corta aqui pra mim a palavra. Aqui, ó. Orégano. Já imprimi aqui cominho. E vou estar imprimindo as outras aqui. Aí aqui eu venho, nessa seta eu vou limpar o nome. E vou digitando outros, né. Então, vamos ver aqui. Ó, orégano. Cadê o cominho? O cominho tem que... Aqui, colorau. Bom, pessoal. Eu imprimi alguns aqui, tá. E eu vou estar colocando aqui. Tem alguns potinhos de vazio. Essa fita aqui já é uma... Essa impressora aqui. Esse papelzinho que sai, ele já é autocolante, tá, gente? Olha aqui, ó. Só discar. Tiro aqui o adesivo dele, né. E vou colocando aqui nos meus potinhos, tá bom? Coloco aqui no meio, ó. Essa letra, ela não apaga com facilidade não, tá, gente? Então, vamos ver aqui. Deixa eu tentar cheirar aqui. É a noz moscada aqui, ó. Pra eu não confundir com o cominho, né. Vou tirar aqui. Minha unha tá tão curtinha. Minha unha tá curtinha. Minha unha tá curtinha. Minha unha tá curtinha. Essa etiquetadora, gente, ela é muito boa Inclusive tem como colocar a data de validade também, tá? Se você quiser colocar a etiqueta no alimento Tem como estar colocando, identificando o alimento E colocando a data de validade também Ela tem vários programinhas, vários programas aí bem bacana Eu gosto muito dela, né? Terminando já aqui, que depois eu vou lá decorar Decorar não, né? Colocar na prateleira E mostrar a finalização aí, né? Desse meu projetinho Aqui eu deixei somente o P, né? De pimenta Pra não ficar... Ih, ficou tudo Colocar aqui direitinho Isso Esses potinhos... Isso aqui é o limão pepe? Deixa eu... É Tem ali, eu tenho que preencher Eu acho que eu ainda tenho ali, eu tenho que preencher Eu já vou deixar aqui Identificado Colocar aqui no meio Gente, eu uso muito desses temperinhos, tá? Chumichurri Páprica doce e picante Eu tenho até que comprar Acho que acabou Pronto, gente Olha aqui, ó Que bonitinho Tudo identificadinho, tá? Aqui, ó E agora eu vou estar colocando lá na prateleira Vamos lá Pessoal, não reparem o barulho nos fundos Que é meu marido bem sério, tá? Aqui, ó Tá aqui os potinhos Mas Agora já é noite Como eu já falei pra vocês Antes de tudo Eu vou primeiro ligar a LED Pra vocês verem como ficou Tá bom, gente? Deixa eu apoiar aqui vocês aqui Gente, a princípio Eu tenho essa tomada aqui, né? Como eu já falei pra vocês Então, eu passei Comecei a LED daqui, ó Eu tinha colocado Primeiro a princípio do armário, né? Mas aí sobrou quase Sobrou 50 centímetros Pra trás da geladeira Aí o que que eu fiz? Tirei de novo E trouxe aqui pra Pro sugar, né? Do sugar E Só que aqui eu perdi Alguns centímetros Nessa curva aqui, tá? Então não ficou por completo Então não ficou por completo Ali embaixo Mas não tem problema não Sobrou um pedacinho assim Daqui pra lá, tá? Então vamos lá ligar Aí até eu comprar o botãozinho Meu marido comprar, né? Aí eu deixei aqui, ó Segurei ele ali por baixo, ó Que aí vai ficar escondido depois Aí eu deixo ele aqui Aquilo ali é É outro adaptador Que eu vou pôr ali atrás Depois Aí eu tô já deixando aqui Então aqui, ó, gente Deixa eu apoiar vocês aqui Deixa eu ligar aqui, ó Pra vocês verem Ó aí Claridade, gente Olha como ficou Tem um barulho da máquina ali também, gente No meio E assim ficou, ó Tá vendo ali no sugar? Ó, que eu só tenho ali Mas clareou bem, gente Aqui eu tô com a luz acesa Eu vou apagar a luz da cozinha E olha aqui pra vocês verem, ó A claridade que deu Então assim, até pra eu gravar vídeo Até pra eu gravar os vídeos de receitinha Vai ficar muito bom E a prateleira ali, ó, gente Super bacana Pena que eu perdi parte dos vídeos, gente Eu apaguei sem querer E aqui também Clareou bastante Aí eu deixo as minhas tábuas aqui, né Aqui eu coloco o tapetinho Tá até meio úmido Eu coloco o tapetinho, né Então vamos lá arrumar, gente Pra gente ver esse resultado final logo Vamos ver aqui Pera, deixa eu colocar vocês De mais pra pertinho Então vamos lá arrumar, gente Comigo Primeiro eu vou tá colocando Esse meu moedor de pimenta Ele não está muito bom, gente Eu vou ter que comprar um outro Eu já deixei o espaço aqui Pra que coubesse um pouco Um outro, um pouco maior, tá, gente Então olha aqui, ó Tá colocando aqui E isso aqui eu vou tentar tirar ainda Amanhã Essa barra aqui não vai ficar aqui, tá, gente Olha que bacana, gente Olha como ficou Os temperinhos Todos aqui enfileiradinho Aqui a pimenteira, né E agora eu vou tapando Esse vasinho aqui de... Deixa eu acender a luz aqui Pra ficar melhor pra você, gente A diferença é pouca Mas olha aqui Eu vou tapando esse vasinho aqui de... Que eu trouxe de São Paulo É uma raposinha, né Tão delicadinho E esse verdinho aqui, né Pra dar um verdinho aqui na prateleira Que na verdade eu tenho a intenção de colocar uma vela aqui dentro, gente Uma vela perfumada Pra quando a gente fizer comidinha aqui Pra tirar depois o cheiro, né Aí a gente acender a velinha E olha que gracinha que ficou, gente Eu amei o resultado Coloquem aí nos comentários o que vocês acharam Aí tá vendo? A fonte fica ali Mas a minha intenção não é deixá-la ali Por enquanto tá me servindo Que eu ligo e desligo ali Mas eu vou adaptar o botão de liga e desliga Aqui, pessoal Gente, só faltou tirar Lembrando que só faltou tirar esse negocinho aqui Coisinha simples Uma mudança bem simples Mantive aqui esse pote, né Que é em louça Com as coisas que eu mais utilizo, gente Tá até ficando feinho já Porque eu utilizo muito essas espátulas Essas pincas aqui Eu utilizo muito, né O meu descanso de colher Que é em silicone também O porta detergente com a esponja E minhas tábuas ali E ali é um pote de biscoito que fica ali Mas amei, gente Amei mesmo o resultado E super eficiente, tá E pra você que tá querendo Uma iluminação de forma mais econômica Gente, sem quebra-quebra Essa fita de LED, tá Os dois eu comprei na Leroy Tanto a prateleira Quanto a fita, tá E esses potinhos eu comprei numa loja de festas Tá, gente Aí Que eu gostei dele Por causa desse Dessa cortiça aqui em cima E aqui ainda me sobrou um espaço, gente Que eu deixo aqui Porque quando eu quiser carregar celular Eu geralmente coloco aqui E me deu até um apoio Pra eu ficar assistindo meus vídeos Enquanto eu lavo o louço aqui, né Porque não dava Porque eu deixava aqui Mas poderia molhar meu celular, né Então me deu até um certo apoio Certinho aqui, ó Pra eu pôr O meu celular Eu achei que ficou bem mais clean E amei o resultado, meus amores Um dia Gente, eu vou me despedindo de vocês por aqui com essas imagens, tá? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Então, um beijo, fique com Deus e até a próxima. Tchau!